Eu não consigo centralizar-me, está bem? Ah, cala de puto, estou forte a ouvir. Ok, temos tipo... Sim, Eterton's Up. Eu já fiz merda. Ah, obrigado puto. Não arrebentei com aquela... Foda-se a sério, repara aí essa merda que tenho mais que fazer com a minha vida. E para cima... Vamos ver onde será que tem esta merda. Não há aqui mais ninguém, vou. Agora... Ok, mas eu é que fiz isso. Portanto, não venhas com merdas. Ok, isto está feito. Puxar... Caçadeira e matar uns gachos. Um carro rebelde caralho. Ah, os jenéis! Ah! Eu acho que fui enganado quando sempre já não defendiam nada. Olha, obrigado, pá. E se eu não continuar... Hum? Ah, filho da mãe! E assim para levar no rabo. F**k you! Anda cá tu! Vai-te f*****! Caralho! Não acertes no gacho! Como? Como? Tu também! O que é que anda para a renda com a mãe? Não acato tu também. Bem, acho que não tive que esforçar muito nesta. Opa! Opa! Os burros! F**k him! Boa! É tão humil! Opa! Os caralho roubarem merda! Tristei essas! Ah, dá-lhe um estupido! Onde é que há tu? Opa! F**k meu! Jedi! Filho da mãe. E tu sabe por quê? Põe Daqui a tu, meu Foda-se Subam Ah, sim As estimulações não contam com esta Caralho Não Foda-se Desce com um carilhão Foda-se Foda-se Chato, caralho Two shots e tu hoje eu morro Foda-se 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 Mas o que é que me táter Foda-se 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 Caralho, já passou uma... Eu tenho tempo até fazer a puta da missão portanto vou só fazer aqui umas merdinhas Que é fixe Nem é que vá fazer alguma coisa de jeito mas pronto Obrigado, seja lá quem atinge o cabrão Boa Ah o G10, o G2 outra vez os pernuleiros Não, com a minha vista, toma Toma Não é aquele bandido com o maniaco que salta Toma Mesmo no lombo Vai me andar para aqui Oi 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 Bom vocês vieram um bocado Ha, mesmo no ar Ah que se lixo, não quero saber O gajo chega aqui e já está tudo na merda Não Foda-se meu Ahn Nível estupido caralho Estes gays vão todos apanhar no meio das nardgas Foda-se Vem me faz alguma coisa se estes gays é com todos os slings naquela merda Apesar não estou com alguma coisa Foda-se 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 E piquei, madafaka.